Nossa Senhora da Glória Tu és glorificada e cheia de graça Nos peço um milagre para um enfermo Que amo e estimo muito Por Jesus Cristo, nosso Senhor Nossa Senhora da Glória Tu és glorificada e cheia de graça Nos peço um milagre para um enfermo Que amo e estimo Por Jesus Cristo, nosso Senhor Senhor Nos peço um milagre para um enfermo